A parábola acerca da providência. Lucas capítulo 14, versículos 25 ao 35. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, Este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, sobre se com dez mil, pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores, e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de adubar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.